Mariazinha Mariazinha Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira Perdi o seu terno E até o sangro Com profiado Tomou um gole Ficou no mato Matando um gato Naquela tarde Lá vai o homem João me perdou da cachaça Da cidade Bateu com força em todo O mundo que ele via Gastou seu poço, mas Rambou desesperado Comeu confete, serpentine A fantasia Levou um tombo bem no meio Morreu da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira Já tudo, tudo se acabar na terça-feira Já tudo, tudo se acabar na terça-feira Pra todo mundo 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 se acabar na terça-feira Obrigado.